Simão Pedro, Tomé, Natanael, os irmãos Zebedeu e dois outros discípulos estavam na praia. Então Simão Pedro disse, vou pescar, e os outros disseram, então nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava em pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse, paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam, não, não pegamos nada. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram exatamente como ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxar a rede. Eram 153 peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos desde que havia ressuscitado. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Pedro. Jesus respondeu, alimente os meus cordeiros. Esta pergunta foi feita três vezes. A ênfase está na ordem, alimente os meus cordeiros. Sim, queridos amigos, o nosso amor a Deus é demonstrado cuidando das pessoas, assim como Cristo cuidou das pessoas quando esteve entre nós. Queridos amigos, queridas amigas, desta forma, estamos terminando o estudo, a leitura do livro de João. Estudar a palavra de Deus todos os dias é um exercício intelectual e é um exercício espiritual. Por isso, se você quiser fortalecer a sua mente, o seu intelecto, leia a Bíblia. Se você quiser fortalecer o seu espírito, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Se você quiser fortalecer a sua confiança em Deus, leia a Bíblia. Comece seu dia lendo o livro sagrado. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Amém.